Sem você não viverei Sem você não viverei Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte, volte logo meu amor Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Sejou Tchau 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 Tchau